Se você procurava por um vídeo que te desse opções de fragrâncias nacionais para o verão, esse aqui é o vídeo que você precisa assistir. Eu vou trazer para você, de natura, 5 fragrâncias de uma linha que é propícia para essa época do ano. Verãozão, calor, perfumes versáteis, agradáveis, frescos, então nada melhor do que a linha Kayak de Natura. Então vou te trazer 5 fragrâncias da linha Kayak, que para o verão 2021-2022, são fragrâncias perfeitas. Quer acompanhar comigo? Um vídeo incrível feito especialmente para você? Vem comigo então! Fala meu povo, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o Bruno Silva, do canal Bruno Silva Perfumes, e hoje trazendo um vídeo especialmente feito para quem está procurando perfumes para o verão. Calorão, um sol para cada um, maçarico ligado. Está chegando a época mais quente do ano, verão 2021-2022, e nada melhor do que um vídeo com fragrâncias para o calor. E eu vou trazer para você hoje um vídeo maravilhoso da linha Kayak de Natura. Falou em versatilidade, perfumes para o dia-a-dia, perfumes para o calor, não existe nada melhor do que a linha Kayak de Natura. E aproveitando, se você não for inscrito no canal, que tal você se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo? Outra coisa, eu queria te pedir um favor. Normalmente as pessoas deixam seus comentários, mas não deixam a região do qual estão falando. Você é do Norte, Nordeste, você é de São Paulo, você é da Bahia, Rio de Janeiro, Salvador, Rio Grande do Sul, deixe aqui nos comentários de onde você está falando e desses cinco perfumes que eu vou trazer para você, qual deles mais te agrada da linha Kayak. Vamos começar essa lista com um perfume que apesar de ser um dos mais, eu vou diria, um pouquinho mais dark, mas ele é ótimo para as noites de verão. O perfume Kayak Pulso. Você conhece Kayak Pulso? Bom, se você não conhece, vou te apresentar agora o frasco do Kayak Pulso, essa coloração azul escura, mas pense em um perfume que é a cara do verão, principalmente noites de verão. Mas sabe por que ele é mais propício para as noites de verão? Ele tem a saída cítrica. Lima, grapefruit, tem uma evolução mais herbal, com um toquezinho de manjericão, notas aquosas, notas florais nessa fragrância, como rosa, jasmin, notas amadeiradas, amadeira de cedro aqui, bem presente, mas nós temos sândalo e fava tonka. Com isso o perfume fica um pouquinho mais cremoso, fica um pouquinho mais amendoado, mas não perde o seu frescor. Ele continua um perfume bem cítrico, um perfume bem fresco, um perfume bem revigorante e até mesmo impactante. Mas eu considero o Kayak Pulso uma fragrância que você pode utilizar durante o dia, mas para as noites de verão, a minha primeira dica de perfume para você. Desses 5 perfumes Kayak para o verão, é Kayak Pulso de Natura. Agora, quando falamos em frescor, perfume para o verão, normalmente as fragrâncias cítricas, aromáticas, elas costumam não ter grande fixação, costumam não durar muito na pele. Mas esse perfume que eu vou trazer agora, uma explosão borbulhante, refrescante. Eu resumo, esse perfume é a união da brisa marítima com as águas do mar. É realmente assim o perfume Kayak Aero de Natura. Bom, Kayak Aero é um ponto fora da curva. Uma fragrância aromática, fresca, herbal, que tem uma fixação absurda. É o perfume da linha Kayak mais fixa. E sinceramente, fixa e fixa muito. Para quem não conhece, muito prazer. Esse é o Kayak Aero. Bom, o que falar dessa fragrância? Um perfume que, na sua abertura, tem uma nota gélida de zimbro, que traz um lance levemente metalizada, com o toque do ruibarbo. O ruibarbo costuma, em algumas pessoas, trazer certo incômodo, porque ele tem uma faceta herbal que traz certo amargor. Mas também tem um toquezinho levemente frutado. É uma nota que não me incomoda, mas, para algumas pessoas, o ruibarbo incomoda por causa dessa lance herbal, levemente amarguinha. Mas ele ainda evolui para gerânio, folha de violeta. Ele se mantém muito herbal. Tem notas amadeiradas. Nós temos aqui almisca. É um perfume bem almiscarado. Mas é uma fragrância que, para o verão, você pensa em uma fragrância fresca, que fixa muito, que tem uma projeção maravilhosa, que traz muito frescor, principalmente facetas herbais. É exatamente o que nós temos em Kayak Aero. Então, é impossível não trazer para esse vídeo, esse top 5, o Kayak Aero. A fragrância da Natura da linha Kayak, que mais fixa, e a cara do verão. Agora, uma fragrância da linha Kayak, que, literalmente, ela renova o fôlego, é cheia de vida. Uma fragrância fresca, refrescante, picante. O perfume Kayak Vital. E cá para nós, é o frasco mais bonito da linha Kayak. Ficou lindo esse frasco, gente. Não é brincadeira. Que perfume incrível. Um perfume com a cara do verão. Você tem aqui uma fragrância que ela abre com gengibre. O que o gengibre traz para você? Frescor, traz picância, mas, principalmente, bem-estar. Temos aqui também a pimenta Piper, que está sendo muito utilizada pela Natura, mas é uma nota que ela é nativa da fauna brasileira. Que coisa melhor do que isso? Ainda temos acordes marinhos e uma nuance um pouquinho mais aromática. Lavanda, gerânio, vai te trazer conforto, vai te trazer uma nuance levemente mentolada, canforada nesse gerânio, uma leve picância, bem predominante na nota de gerânio. E nós temos um toque floral de artemísia. A fragrância, depois, tem um caminho um pouco mais amadeirado e levemente ambarado. Fica um pouquinho mais resinoso. Mas é uma fragrância que é deliciosa. Você precisa de um perfume que vai te passar aquela sensação de frescor, de leveza, com um toque levemente ambarado, esse toque aromático de lavanda com gerânio, essa pimenta Piper. É uma fragrância deliciosa. Esse daqui, com certeza, é um perfume obrigatório para quem procura um perfume para o verão. Agora, acompanha comigo. Um dia quente, absurdamente quente, 40 graus, tórrido. Eu preciso de um perfume fresco, revigorante. Um perfume que me passa, que me remete à liberdade, paz, conforto. Bom, tem um perfume assim da linha Kayak também. O perfume Kayak Aventura. Esse daqui, para calor tórrido, é perfeito. Sinceramente, Kayak Aventura é exatamente essa fragrância. Que delícia de perfume. Ele abre floral, com a nota de artemísia. Mas depois tem o cítrico da bergamota. O floral cítrico da bergamota, que é perfeito para perfumes, para calor, gente. É maravilhoso. O cassis, como uma nota um pouco frutadinha, mas nada enjoativo, né? Um perfume doce, levemente adocicado. Temos o lírio do vale. Notas amadeiradas. Temos sândalo. Nós temos aqui fava tonka. Tem musk. Tem um toquezinho de pimenta preta, que traz uma nuance aromática, fresca, levemente picante. Mas Kayak Aventura é aquele perfume para calorão. Passou dos seus 35, 38, 39, 40 graus, Kayak Aventura é uma fragrância que vai te manter cheiroso, manter bem perfumado, te manter revigorante, com a sensação de leveza, bem-estar, conforto, que é mais do que isso. Kayak Aventura literalmente te passa, te remete o tempo todo à liberdade. Uma fragrância muito elogiada, muito agradável, mas falou em perfume para calorão. Tórrido. Nenhum desses que eu trouxe para vocês consegue superar Kayak Aventura em refrescância. Preciso de um perfume assim? Calor tórrido? Kayak Aventura é minha dica de perfume para você. E agora, trazendo o último perfume da linha Kayak, como indicação para perfumes para o verão. Um perfume que te leva às profundezas do oceano. O perfume Kayak Oceano. E que frasco bonito, né? Essa coloração azulada ficou espetacular. E esse perfume, literalmente, te leva às profundezas do oceano. Nós temos notas aquosas, um perfume que tem a nota de algas marinhas, e um acorde aromático levemente salinizado. Nós ainda temos aqui, fava tonka, cedro, ambroxan, nós temos musky, mas é um perfume bem fresco. Cara do verão. Ele é um pouquinho mais dark, um pouquinho mais misterioso, comparado a Kayak Vital, Kayak Aventura, Kayak Aero. Mas Kayak Oceano também traz muita leveza. Perfume para o verão. Esse daqui também é uma ótima opção. Literalmente, te leva às profundezas do oceano. Com esse acorde aromático levemente salinizado. Ficou muito gostoso. Essa nuance herbal de algas marinhas. Você precisa de um perfume que é extremamente agradável, bem aquoso, bem marítimo. Kayak Oceano é essa fragrância. E o melhor de tudo, é um perfume que é muito elogiado, é um perfume muito agradável. Você vai se sentir muito bem utilizando essa fragrância. Agora eu quero saber de você, desses cinco perfumes que eu trouxe para o calor da linha Kayak, qual desses mais te agrada? Pode deixar aqui nos comentários, junto com a região que você está falando. Não esquece, não lembra do início do vídeo que eu comentei, quero saber de onde você está falando. E eu quero saber principalmente, ficou faltando algum Kayak nessa lista que você gostaria de ter visto aqui no vídeo. Deixa também nos comentários, que a gente troca um papinho depois, que eu adoro trocar informações com vocês, trocar mensagens. Isso é muito importante para mim. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve, mais vídeos nesse formato, que eu tenho certeza que te agrada. E eu vou fazer com toda certeza. Um forte abraço para vocês. E não esqueça de assistir esse videozinho aqui também. Assim que acabar esse vídeo, assiste esse vídeo aqui da linha Kayak também, que é ó, que vídeo maravilhoso. Tá certo? Um forte abraço, obrigado pela sua audiência e até um próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.